Então vamos apresentar agora o Rasta, que é o João Nogueira, que está nos Estados Unidos, pernambucano. Ele está lá. Eu gostaria que você, já que você é a maior fã... A sensação. E você é a sensação, que você nos apresente e faça a primeira pergunta para o nosso querido Rasta, se ele permitir chamá-lo de Rasta. Já está o quê? Já está aí, ó. E aí, Rasta, tudo bem? Muito prazer estar falando com você. Há um tempo atrás, você já me chamou para uma live, peçou mil desculpas, mas a gente não marcou ainda a data, mas faço questão, vou marcar com certeza. Admiro muito o seu trabalho. A Tati, minha amiga, acompanha muito você no Instagram. A Tati quebra o barraco. Não. Não, a Tati Ska é outra pessoa. Outra Tati. E eu queria te fazer uma pergunta sobre o Olavo de Carvalho. Como o professor Olavo entrou na sua vida e como isso influenciou a você se interessar mais por política? Foi através dele que você começou a falar sobre isso, a se interessar a ler as obras dele? Sempre eu, pô. Olha, a minha... O meu interesse por política, ele foi uma coisa que aconteceu desde criança. Eu ia ao colégio e meu pai me levava ao colégio e uma vez eu... Toda vez eu parava no sinal e vinha uma criança pedir dinheiro, né? E aí, às vezes, a gente dava e tal. E aí eu perguntei para o meu pai, eu disse, meu pai, por que a criança precisa pedir dinheiro? Por que ela não simplesmente pode entrar no supermercado e pegar as coisas? Eu tinha uns seis, sete anos, assim, né? Meu pai, que era um esquerdista da velha guarda, veio de me explicar sobre a escassez na economia e tudo mais. Ele disse, isso é o socialismo, meu filho. É o que existe em Cuba e existiu na Rússia. Então, eu virei tipo de esquerda, já automaticamente, quando eu era criança. Então, e passei sempre meio que me interessando sentimentalmente pela política. Quando chegou a época do Orkut, isso aí, vamos dar um jump, né? De uns dez anos aí, tipo, sei lá, eu tinha uns 16, 17 anos quando eu tinha o Orkut. Eu, de esquerda, andava naquelas comunidades, né? Que tinham debates de política e tudo mais. E uma dessas comunidades era aquela Olavo de Carvalho nos odeia, né? Quem conhece o velho, tipo, achar que ele odeia alguém, tipo, é uma extravagância, né? Mas, tinha lá e eu ficava vendo o pessoal zoando lá. Eu era o cara que foi mais zoado no Brasil até hoje, né? E eu não sabia nada dele, não sabia nada dele. E aí, anos depois, eu acho que lá pra 2008 e tal, eu já tinha, sei lá o quê, não lembro quantos anos eu tinha em 2008. Eu sou velho agora, então, fica tudo meio embaçado. Eu resolvi procurar, sabe uma coisa? Eu queria saber o que é que esse cara diz. Aí, eu li um artigo de jornal dele e eu achei muito legal. Achei muito legal. Eu acho que o primeiro artigo do Olavo de Carvalho que eu li foi um chamado Pobreza e Grossura. E nele, nesse artigo, tocava numa questão de... Ele criticava pessoas que não davam esmola, né? Que ficavam esperando que o Estado fosse fazer tudo. E ele falava que o rico no Brasil, ele tem uma coisa, tipo, de se colocar acima do pobre, né? De colocar a coisa como se... Ah, é porque ele não quer trabalhar, eu não sei o que lá, eu vou dar dinheiro e ele vai usar pra cachaça e tal. E ninguém jamais pensa, tipo, em, sei lá, dar um dinheiro e deixar o cara ter a liberdade dele, né? E aquilo, tipo, me tocou de um jeito assim, eu digo, porra... Porque eu pensava, né, em direita sempre como aquela caricatura, assim, do PSDB, né? Uns caras, tipo, engomadinho, né? Pensando em contar dólar no Banco Itaú ou alguma coisa do tipo, né? Depois é que eu fui fazer as contas, né? E ver quem são os grandes amigos dos banqueiros e esse tipo de coisa, né? Então, eu conheci o Olavo pelos textos jornalísticos dele. E depois eu fui procurar os vídeos do YouTube dele e eu disse, bom, isso aqui tá legal, mas ainda é muito... Existe um limite em um artigo jornalístico, né? Do que você pode conseguir dele. Você vai conseguir opiniões, assim, tipo, todo conhecimento do cara tá, assim, condensado numa frasezinha ou outra. Não tem como um artigo jornalístico ser muito justo ou ser uma peça filosófica mesmo, né? Tipo, o discurso ali, pra usar a própria filosofia do Olavo, ele é retórico, né? Então, aí eu resolvi ler O Jardim das Aflições. Muito bom. É uma obra clássica dele. E ali eu disse, caramba, faz tempo que em português eu não leio nada desse nível aqui. E aí eu comecei a me interessar, comecei a me interessar e tal e comecei a ler as coisas dele. Demorou muito tempo, tipo, eu virei aluno do COF recentemente, é uma coisa de poucos anos pra cá. Então, tipo, se eu falar alguma besteira, não roubem o velho não, tá? Então, eu vou lá. Obrigado.